Infelizmente nós acabamos de receber agora uma confirmação devastadora da morte de um querido ator de sucesso, esta morte aconteceu agora há pouco e infelizmente deixou a todos abalados e muito entristecidos após a perda deste grande nome, deste grande ator de enorme sucesso. Eu já vou trazer pessoal e te contar detalhes de quem é este grande ator que infelizmente veio a óbito, que infelizmente veio a perder a sua vida. Neste vídeo de hoje também temos informações que chegam às pressas e envolve o grande cantor de sucesso Sidney Magal. Após enfrentar problemas de saúde, chega agora uma notícia que afeta diretamente o famoso cantor de enorme sucesso. Além disso, uma informação triste pessoal e às pressas é confirmada, envolve Nayara Azevedo, cantora de grande renome, de grande sucesso, chega essa notícia de maneira urgente que afeta diretamente a famosa. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora nestas últimas horas e acaba pessoal afetando diretamente a grande cantora sertaneja de sucesso Nayara Azevedo. Essa informação ganhou destaque no dia de hoje, agora há pouco pessoal, nessas últimas horas. Isso porque a cantora Nayara Azevedo acabou procurando a polícia civil na madrugada desta quinta-feira, dia 30 pessoal, após ser vítima de violência doméstica. Segundo um agente da central de flagrante, ela chegou à unidade por volta de uma hora da manhã e foi encaminhada para a delegacia especializada em atendimento à mulher, o DEA, localizado dentro da central em Goiânia. Abre aspas, Nayara esteve aqui na central de flagrante e nós encaminhamos para o DEA, devido a um caso de violência doméstica, acabou afirmando o agente. Quando questionado sobre mais detalhes sobre o incidente, os agentes informaram que não dispunham as informações específicas sobre este caso. A assessoria de imprensa da cantora confirmou sua presença na delegacia, acrescentando que Nayara não possui atualmente um relacionamento e o caso em questão está sob segredo de justiça. Nayara Azevedo ganhou um destaque nacional com sucesso R$ 50,00 e também participou do Big Brother Brasil do ano de 2022, sendo eliminada na terceira semana. Vale destacar que os fãs de Nayara estão pavorosos para saber qual é a situação atual de Nayara e o que de fato acabou acontecendo com a famosa cantora de sucesso. Muitos deles estão relembrando a situação envolvendo Ana Hickman, que acabou sofrendo violência doméstica por parte de Alexandre Corrêa. E agora as pessoas estão questionando, pessoal, se Nayara não tem um relacionamento, será que ela apanhou do ex-marido ou de algum outro homem o que de fato teria acontecido? Então estes são os questionamentos que os fãs da famosa estão fazendo e bastante preocupados com o seu atual estado de saúde, né pessoal? Porque se ela sofreu uma agressão e foi parar na delegacia é porque algo bastante sério acabou acontecendo. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Lembramos a você que qualquer novidade, qualquer nova informação, nós faremos um novo vídeo e contaremos detalhes. E agora vamos para a próxima notícia. Uma notícia ganha destaque agora nestas últimas horas e acaba envolvendo nosso querido Sidney Magal. Essa informação acaba de ganhar destaque, acaba de ser confirmada e envolve o famoso. Com seus 76 anos, pessoal, ele foi bastante emotivo, ele se comoveu bastante nesta última quarta-feira 29, depois de receber o carinho de seus fãs após embarcar em um avião de Recife para Salvador. Ao retornar, pessoal das férias, o cantor foi surpreendido quando o piloto escolheu sua música, Sandra Rosa Madalena, para tocar na aeronave, levando todos a bordos a cantarem juntos. Emocionado com o gesto, Sidney Magal compartilhou a experiência no Instagram, expressando sua gratidão pelo apoio constante de seus admiradores. O cantor relembrou que desde que retornou sua agenda, após um episódio de saúde, o Brasil tem demonstrado de várias maneiras o amor por ele e por sua carreira. Em maio deste mesmo ano, Sidney Magal teve um mal-estar, durante um show que ele estava realizando em São José dos Campos, sendo necessário interromper a apresentação. Após tentar retornar ao palco, foi levado ao hospital, onde ficou internado por dez dias, suspendendo temporariamente sua agenda de shows. Ao voltar de suas férias, o cantor compartilhou episódios tocantes durante o voo, com a música Sandra Rosa Madalena, ecoando nos altos falantes e sendo cantada pelos tripulantes em um coro maravilhoso. Sidney Magal expressou sua gratidão pelo amor e carinho do público, retribuindo com toda sua admiração por manterem viva a chama do Magal em seus corações. O artista finalizou o relato ao compartilhar um vídeo do momento bastante especial. Vale destacar, pessoal, que a situação de Sidney Magal ficou bastante delicada após ele acabar passando mal. Ou seja, ele ficou em uma situação muito triste e muito preocupante. Porém, pessoal, rapidamente, ele acabou passando por diversos procedimentos e estes procedimentos fizeram com que ele tivesse uma boa recuperação. Então, após enfrentar estes problemas de saúde, Sidney Magal se recuperou, pessoal, está de volta, está novamente com suas agendas de shows e agora a pessoa está curtindo este abraço do público, dos seus fãs, que sempre demonstram um grande carinho por ele. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia. Uma notícia triste de morte acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada e deixa todos abalados e bastante entristecidos devido, pessoal, à perda deste grande ator de sucesso. Infelizmente, nós recebemos esta confirmação agora e esta morte, pessoal, acabou acontecendo, deixando a todos abalados e tristes. E, infelizmente, a Inglaterra está de luto neste momento com a perda deste grande ator. Não só a Inglaterra, pessoal, mas todos que assistiram filmes na qual ele participou, todos que participaram junto dele, dos filmes, de séries, todos com certeza estão de luto. O artista tinha 65 anos, era lembrado principalmente por seu trabalho na tradicional inglesa Brawl's Indie. Ele atuou em produções, pessoal, entre o ano de 86 até 2003. Então, ele, infelizmente, veio a óbito após ser diagnosticado com uma doença repentina, segundo os familiares. Veio a falecer, pessoal, o grande ator, Deanne Sullivan. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após essa perda.